Música Uma hora e 31 minutos agora, a hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, eu te lembro, a melhor casa de shows do Piauí. Olha, hoje a movimentação no comércio foi para a tradicional troca dos presentes. Aquele que ficou apertado ou grande demais, quem não usou no Natal vai poder usar no Réveillon. E para os lojistas, esta troca é oportuna. Sabe por quê? Porque os clientes sempre dão uma olhadinha a mais e acabam levando algo a mais para casa. O centro comercial continua movimentado. Isso porque depois de ganhar o presente de Natal, algumas pessoas vieram trocar aqueles que não deram certo. Eu comprei o marca aqui na hora e não deu tempo de provar que ele estava muito tumultuado, aí agora eu vim trocar por outra peça. Não deu certo, ficou um pouco folgado aqui nos braços e então eu vim trocar. Uma dúvida, todos os produtos podem ser trocados? Todos os nossos produtos nós podemos trocar, fazer a troca. O único produto são peças íntimas, porque normalmente não se troca peças íntimas. Mas o restante da loja, todos os nossos itens, ele pode ser trocado. Na hora da troca, a etiqueta tem que estar na mercadoria. Isso comprova que ela não foi utilizada. A nota fiscal também é importante, porque nela está a data da compra. O prazo máximo de troca é de 30 dias. Normalmente as trocas são feitas no dia 26 e 27, mas a nossa loja dá a opção do cliente até 30 dias. Ele pode efetuar a troca dele. O bom é trocar logo para usar roupa nova no Réveillon. Eu vou usar para o ano novo, né? E no caso vai vir logo anteciper, né? Quero assistir domingo. Para a gente, é mais uma oportunidade de vendas. Toda vez que um cliente efetuar uma troca, normalmente ele termina comprando alguma coisa ou pagando uma diferença que soma para a nossa loja. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que outras informações você confere no Dia News, segunda edição, às seis da noite, com Livio Galeno. E eu te lembro ainda que nós estamos no Instagram. Vai lá, adiciona a gente, arroba o Dia News. Lá você vai conferir mais sobre o nosso programa. Uma ótima tarde para todo mundo. Até amanhã. Lá você vai conferir mais sobre o nosso programa.